Falando ainda dos MIPs, eu recebi uma pergunta hoje no Instagram de uma pessoa falando assim Professora, a mulher tá se queixando de corrimento, ela tá com corrimento, só que o corrimento não tem cheiro Tem algum MIP que eu possa indicar pra isso? Aí, olha só, eu não respondi na caixinha de pergunta, eu vim responder aqui exatamente porque é uma pergunta que dá uma margem a uma interpretação enorme, né? Pensa bem a situação, a mulher tá com corrimento, o corrimento não tem odor, essa foi a pergunta, né? Não tem mau cheiro, o que eu posso indicar de MIP pra essa paciente? Então, olha só, o primeiro ponto é a gente lembrar que existem diversas formas de corrimento Lá no AFP tem uma aula sobre isso, sobre saúde da mulher, então eu abordo, eu fiz até um quadro pra explicar o corrimento por cor Tipo, o corrimento é branco, é amarelo, é esverdeado, é... parece um leite talhado, é transparente, né? Então, cada... cada cor de corrimento, ela indica uma coisa, só que a cor não é tudo Então, você tem cor pra você analisar no corrimento, a pessoa vai te falar, né? Você não vai olhar, mas a pessoa vai te falar O outro aspecto é o odor, então ele pode ter um cheiro forte Ele pode ter cheiro... pode não ter cheiro Ele pode ter cheiro e a pessoa ter vergonha de te falar Então, ela vai te falar assim, não, eu tô com corrimento, ele não tá com cheiro ruim, não Mas eu tô com corrimento amarelo Dificilmente um corrimento amarelo não vai ter cheiro nenhum, dificilmente Mas, às vezes, a mulher tem vergonha de falar que tá com cheiro E aí ela acha que só pela cor você vai definir o que é que ela tem E uma outra coisa, além de cor, além de odor Você precisa de ver outros sintomas, como, por exemplo, a coceira Que a Ana tá até falando aí, o prurido, né? Então, no caso, a coceira A coceira também é um fator de você analisar Então, por exemplo, candidíase O corrimento, ele não costuma ser mal cheiroso Na candidíase Não costuma ter mal cheiro Mas é um corrimento branco Semelhante a leite talhado E tem muita coceira Então, nunca é uma coisa só Nunca é um sintoma só, entende? Se só tá um corrimento amarelo Ou ele tá com mal cheiro Ou ainda vai aparecer uma outra coisa Não tem como ser uma coisa só O único corrimento que tem como ser uma coisa só É quando ele é o transparente Que tá mais relacionado a período de ovulação E relacionado também à lubrificação vaginal Ou é um que parece uma clara de ovo Sabe? Colentinho E parece uma clara de ovo Ou quando a mulher tá grávida Porque a gravidez, ela dá corrimento Normalmente à gravidez toda E aí é um corrimento branco Ou transparente Ou entre transparente e branco, sabe? E sem cheiro Entende? Então, fora isso A gente vai ficar sempre pensando Que tem que ter alguma coisa a mais A candidíase é o mais comum Que vai acontecer Corrimento branco Tipo leite talhado Normalmente sem cheiro E com coceira Acompanhado de coceira É o mais normal Por quê? Porque a cândida já existe Na vagina da mulher Ela já tá ali no trato urinário Só que Ou na parte externa também Da vagina Só que Por uma baixa imunológica Por uma alteração no pH Por estresse Por vários motivos Esse fungo vai proliferar Então ele é o mais normal Tanto que criança Tem candidíase vaginal E não significa Que ela tem vida sexual ativa Né? Então a cândida Ela pode se manifestar Em qualquer fase da vida Em mulher Em homem Na vagina No ânus Na boca Então vamos por É um adulto É um homem É adulto É... Tá com... Tá sentindo coceira Pode ser No pênis Mas normalmente No ânus também E é normal Entende? Então existe essa possibilidade Então vamos lá Se fosse isso Se fosse a candidíase A gente tem a nistatina local Que pode ser utilizada Por exemplo Pra grávida A grávida pode dar candidíase também Ela pode usar a nistatina vaginal Creme vaginal O que ela não pode É tomar É... O fluconazol oral A não ser que o médico dela Obstetra recomende Mas ela vai utilizar A candidíase A nistatina No local E por que que eu tô falando isso? A nistatina é o MIP E a candidíase Ela vai embora Se você não tratar Ela vai acabar indo embora Dura um pouco mais Ou um pouco menos Ela vai acabar indo E aí o que que vai O problema é que Ela incomoda demais Então você tem que usar O medicamento Porque ela incomoda muito E aí você tem a nistatina Que é local E pode ser usada E você tem É... Os lactobacilos Especialmente o acidófilos Que pode ser usado E que não é Não é considerado Um medicamento Nem tá na lista de MIP Se eu não me engano Não tô lembrada Se ele entrou na nova Mas... Vou até olhar aqui depois, né? Mas é... Os lactobacilos acidófilos Eles ajudam A regular o pH vaginal Eles ajudam a... Como eles são bactérias Eles... É só você lembrar Acidófilos Parece a palavra ácido E o ambiente vaginal Ele também é Ele tem a sua acidez Então você vai lembrar Por isso que o acidófilos é bom Tem outros que também são Mas esse é o melhor Pra mulher que precisa De fazer uma prevenção De candidíase Entende? Aí você vai usar O lactobacilos Pra essa regulação de pH E também para as bactérias Que estão lá Ajudarem a combater O crescimento de fungos É... Fora do normal Música Música